tudo bom estou aqui para gravar o vídeo sobre o jogo da galinha já deixe seu like e se inscreve no canal ative o sininho compartilhe com os amigos então bora lá hoje eu vou fazer o rosa do rainbow friends quer dizer o ugu ugu vou pegar esse negócio aqui e aí e aí e aí e aí Tô fazendo ele. Tô fazendo ele. Vou fazer as pernas, a boca, vou fazer a boca dele. 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 Vou ter que pegar isso aqui. Vou fazer a boca dele. 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 Gente, espero que tenham gostado do vídeo. Já deixe seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Compartilhe com os amigos. Então, tchau.